Ai, tomei um capote! Tomei um capote! Levanta, meu filho! Calma, cavalinho, você machucou? Coitado, cavalinho! Deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho! Ah, você pode deixar um comentário, hein? E salve, salve, galinha, mais aqui do Cauã, que hoje às vezes tá gravando Wildy OS! E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal! E eu já quero pedir à galera já pra deixar aquele likezinho, porque eu sei que vocês vão deixar o like! Morre! Quem? Morre? Mas por quê? O cara, ele tá tentando matar a gente! Gente, olha o que aconteceu comigo! Estou sem braço! Eu serei o Homem Sem Braço do Velho Oeste! Opa, esconde na moita! Se vocês não deixarem o like, eu vou atirar em vocês com o meu sem braço! Gente! Opa, vem aqui, ó! Esconde na moita! Esconde na moita! Calma, relax, calma! Nós somos os ladrões mais perigosos do Velho Oeste! O ladrão sem braço e o ladrão com dois braços! Somos os ladrões mais perigosos do Velho Oeste! Então, meu amigo, se eu encontrar você andando por aqui, pode ter certeza que eu vou te roubar! Será que esse bichinho vai conectar nós dois aí nele? Opa! Espera aí, calma! Tirei a arma! Relax, calma! Relax! O cara tá vindo atrás da gente! Primeiro, eu vou... Vou falar... Você tem que comprar uma cama pra gente... Ai! Eu tomei uns tiros nas costas e ele me mata! Ei! 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 Para, 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 para! Eu vou te dar uma laçada! Ai! Não, agora nós vamos todo mundo contra ele, calma! Eu e você contra ele! Cadê ele? Gente, nossa missão aqui... Quer dizer, nós escolhemos como missão, porque esse jogo dá pra você fazer muitas coisas, né? Mas, assim, nós escolhemos nesse jogo... Pai, pauta! Ser bandido, sabe? A gente vai querer ser bandido aqui! A gente vai criar o nosso... O nosso vilarejo, nosso acampamento e vamos ser os bandidos! Onde você tá, filho? Aqui! Beleza! Vamos, vamos então sair daqui? Vou pegar minha mula! Porque esses bichos estão muito perigosos! Como que eu pego minha mula mesmo? Esqueci, pera aí! H! O H! Ah, aperto o H! Ah, vou pegar meu cavalo, porque eu não gosto de mula, não! Tá, posso entrar no seu... Meu cavalão! Aí, meu cavalo! Mangalaga! Você quer subir nele? Mas, eu que deveria te levar, porque eu sei um lugar de acampamento muito bom! Mas, mas você tem cavalo? Tenho! Então pega o seu cavalo, eu vou te seguindo, pô! Cada um do seu cavalo! Bora! Olha lá, que cavalo bugado! Olha lá, o cavalo bugado lá em cima! Olha lá, olha o cavalo! Vambora! Ah, é claro, né gente! Eu tô de cavalo e o cavalo tá de mula, porque o meu cavalo é maior, porque eu sou maior, né? E o cavalo é pequenininho, então ele vai andar no pequenininho, né gente? É fato isso! É simples as coisas, né gente? Pai, só me segue! Eu sei o lugar de acampamento ótimo! Tô te seguindo! E você vê que tinha um bandido ali, né? Tinha um carinha ali! A gente não vai precisar do cavalo, o cavalo não vai servir, porque a gente vai precisar de entrar na caverna. Ah é? Entrar na caverna? Aham. Não dá pra entrar nos cavalos na caverna? Não, não. É muito pequenininho. Deixa eu desmontar do cavalo. É pra entrar nessa cabana? Aham. Gente, que legal ter esconder gente dentro da cabana. Ó, vou te mostrar. Ixi, mas será que não vai ter bicho aí dentro? Não, não, relaxa. Relaxa, eu tô meio com medo, hein? Eu já morri uma vez aqui já, hein? Não quero morrer mais não. Ó, escutei uns tiros. Ah não, é fogo. Vamos lá então. Vindo aqui na cachoeira. Tô te seguindo, calma. Ó. Não, 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 não. Não, 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 não. O carinha ali. Sai pra lá, sai pra lá. Não, ele não nos bateu, então tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, ele tá só me enra... Não, não, não vou atirar. Calma, calma, calma. Não atirou. Vocês são muito aflitos, gente. Vocês são muito nervosos. Vocês estão me deixando nervoso. Tá me deixando... Deu um tipo, ó. Deu um tipo, ó. Não, não. Deu um tipo, ó. Eu tô ficando nervoso. Não atirar. Eu sou nervoso. Não atirar. Ó, calma aí, parceira. Nós estamos de boa passando aqui. Não atirar. Vamos. Dá a morte. Toma, vamos. Vamos antes que ele dá um tiro na gente. Mas nós é dois. Eu tô de... Ó, rapaz, vai pra lá. Vai pra lá. Vai, se você for atirar, atire em mim. Eu sou nervoso. Olha, tá protegendo o carinha mesmo. Vamos embora. Por que que ele fica minerando? Pra poder vender depois do minério? É. Hum, eu não gosto de trabalhar não, gente. Pai, pula aqui. Cuidado. Olha, ele atirou em mim, calma. Ele atirou em mim. Eu vi uma bala passando perto de mim. Não atirou, não atirou. Ah. Ó, pai, fica menor. Menor? É porque quando você fica menor, você consegue... Não, não, não. Agora atira, agora atira. Agora tem um carinha ali. Agora atira. Boa, boa. Não, calma. Fica perto dele assim, não sou. Não, não, não. Matei. Eita ferro, aqui é nós. Uh, cheio de coisa pra pegar aqui, ó. Dropou um monte de coisa. Tá achando que nós é a dupla mais perigosa aqui do Vale Oeste. Esse rapaz tá achando que nós é quem, hã? Ficou minerando à toa, né? Se ele tivesse ficado quieto, a gente não ia fazer nada. Ia passar direto, porque a gente não quer briga com ninguém. Mas ele atirou na gente, então a gente minerou pra nós. Ele minerou pra nós, galera. Gente, já vai deixando o like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve, hein, turma. Se inscreve no nosso canal aí, tá? Ah, nessa pedra, ok. Beleza, então eu dormi na sua cama. Como que eu vou lá na minha cama? Não, ai, chegou um negócio. Socorro, socorro, socorro. Ai, dois carinhos. Sai daí do meio, meu filho. Você ficou no meio dos carinha? Não, não. Bom lugar, calma. Cheio de gente aqui, cara. Tem nada de bom lugar aqui, não. É Guns and Armor. Ah, Guns, né? Guns, né? Guns, calma. Aqui é o Guns. Nós vamos aqui no carinha da Guns. Ai, meu amigo, tá um pouquinho caro as suas armas. Deixa eu ver. Hum, essa pistola é de 4 mil. Interessante. Coisas especiais, dinamite. Rifles. Eu já tenho dinamite. Não preciso de comprar. Bom, preciso de dinheiro e tal, né, filho? Então vamos roubar as coisas já que eu não tenho dinheiro. Depois eu vou virar um grande aqui. Eu cheguei aqui agora, sabe, gente? Cheguei... Olha, o povo aqui é... Ô, pai, disse que você vai embora no treino. Vambora. Os meus vão te confiar. Ah, já tá roubando o banco. Já tá? Então vambora. Eu quero roubar o banco também. Não roube o banco sem mim, hein, turma? Eu quero chegar aí também. Coi, 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 coi. Eita, o cara saiu uma cheia de sacola ali. Vai, 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 vai. Onde é que é? Eu entrei correndo. Eu vou explodir. Onde quer, onde quer? Ó, sai, sai. Eu te perdi. Pera, pera, pera. Cadê? Vai, vai, vai. Boa. Boa, calma. Boa, 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 boa. Tem que ir pegando ou ele pega sozinho? Tem que ir pegando. Tem que ir pegando. Deixa eu já ficar com a minha arminha na mão aqui. Vai, peguei. São quantos? No máximo seis? Um ponto. Tem mais pra pegar aqui? Não. Bora, corre. Vai, vai, vai. Cadê você, filho? Eu tô pulando na cachoeira. Ai. Ai, ai. Calma, calma, calma. Cadê, 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 cadê? Uhul! É aqui? É. Pula aí, pula aí. Pula aí. Eu não vou te achar. Uhul! Nossa, é muito doido, mano. Nossa, é muito doido. Tá atirando, tá atirando a gente. Tem gente atirando. Eles não vão nos achar. Ah, não. Tem gente atirando em mim. Mergulhe, mergulhe. Morri. Ah, morri também. Ai, que difícil, calma. Não, não tô gostando mais, não. Não dá pra ficar jogando com esses trens sem dinheiro, meu. Os caras estão nas armas muito boas. Como que eu sei quem é policial e quem é bandido? Quando tá escrito o xerife em cima da pessoa é que é um policial. E quando ele tá com o ícone assim é um bandido. Bandido, bandido. Vem quem? Agora pode matar. Sacanagem. Vamos, recarrega essa arma rápido. Tá, boa. Bora. Tem que sair correndo por aqui? Tem. Dei, sai. Bom, bora ou vambora? Tô com essa cola de dinheiro aqui, gente. Agora vai dar certo esse roubo, hein? Cada vez deu errado. Vamos pra onde? Ó, pula na cachoeira. Cara, pula na cachoeira é ruim porque dá dano. Dá não. Ai, tô dando um tiro. Já tem ninguém que nem dar tiro em mim já. Isso que dá dano em você. Uh! Tô só escutando os tiros, gente. Tuf, tuf. Ah, não. Não dá. Esse lugar não é bom. Calma, acho que de cavalo é melhor. Tô vendo só o carinha. Tá só me seguindo dando tiro em mim. Eu tô fudindo com dinheiro. Calma, eu não sei que eu fudir com dinheiro, gente. Eu não consegui fudir com dinheiro. Tem uns cavalo aqui já. Jogo muito roubado. Porque quem já tá jogando muito tempo aí, ele tem mais vantagem. Porque ele tem as coisas. Eu perdi dinheiro aqui. Eu tô só perdendo dinheiro, parece. Uh! Ganhei! Conseguiu, filho? Consegui. Que top. Que top. Só tem como fazer isso? Roubar só o banco? Ah, tem como roubar o treino. Ah, machadinha. Que luxo. Gente, essa cidade é muito louca. Tá cheio de gente aqui. Roubando. Ai, tô roubando o capote. Tô roubando o capote. Levanta, meu filho. Calma, cavalinho. Você machucou? Coitado, cavalinho. Não tá aparecendo a paradinha. Vamos pegar de novo aqui. O cara me pegou. Ah, velho. Fala sério. O cara tá de hack. Eu dei um monte de tina e ele não morreu. Ah, não. Esses caras são todos roubados, meu. Pronto, pai. Te salvei. Obrigado. Tá doido. Essa arminha que eu tô é ruim demais. Não dá. Tem que esperar. Você não é palo. Essa minha arminha é muito ruim. E eu tô sem dinheiro, né? Parece que em vez de eu estar roubando o povo, o povo tá me roubando. Tô perdendo dinheiro. Não tá dando muito certo esse trabalho pra mim, gente. Esse trabalho pra mim tá difícil. Não tá dando muito certo. E o cara se esmou que o melhor... Ah, lá, lá. Ele deu um saco de dinheiro. Uou. Deixa eu pegar esse saco de dinheiro aqui no chão. Eu acho que eu vou roubar dos bandidos. Os bandidos que roubam. Ai. Meu Deus. O cara, ele me prendeu. Não, eu não era um criminal. Matei, não. Ele não era um policial. Ele era um bandido. É melhor. Acho que é melhor o bandido mesmo. Uou. Ele escapou. 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 Ah, galera. Esse, então, é o meu fim triste dessa saga de tentar ser bandido que não deu certo, gente. Beleza? Abraço, galera. Fiquem com Deus. Deus e tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri